de ouvir, né? É, pra ver depois, né? Ele montou? Ele montou. Tem um amigo que adora essa música, o Massafa. Na verdade, eu nunca tinha cantado essa música. Cantei na casa dele a primeira vez no... karaokê que ele tem lá. Como é que tá esse nome aqui? Eu também não conheço a partitura. Ele tem a cifra só a partir daqui, né? E a parte que tem como é, se você é um som menor ou não? De memória. Nós não podemos... É. O que que vai não ser? Vai fazer tudo dentro do som, hein? Ai, não. 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 Amém. 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 Pela pastura voltaria? Que muda. Não precisa sem medir. Não, porque aqui ó, nessa versão aqui que eu acho que eu tenho um pouco no ouvido, ele modula pra si. Aí não modula. Aqui não modula, mas eu posso modular também. Então, depois que o Dior Noverá, ao invés de repetir tudo, a gente faz... Ah, tá aí, tá aí. Se eu olhar pra cima natural, não. É. É, pode ser ou, por exemplo... Não sei como é o caminho. Ah, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Disicindo, é. Três ou, por exemplo, o Dior Noverá. Amém. 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 Que lindo. Muito obrigado, né? E aí, se a gente for até a La Solitude, dá pra gente mais uma? Acho que tem mais uma. Depois a gente continua no restante. Uma próxima. Tá bom? Ou você quer? Si. Ou você quer, La Solitude? Quer fazer essa, que é um pouco chata, ó Monastério Santa Kiara. Você tem a parte Quer ver? Deixa eu dar uma parte Vou mostrar um minuto Bom, não está ali